E a 16ª edição da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza começou hoje e vai até o dia 9 de maio em Cuiabá. A vacina estará disponível em todos os postos de saúde do município. Até este mês foram registrados 13 casos da gripe H1N1 causada pelo vírus Influenza A em Mato Grosso. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde, mas todas as vítimas da doença conseguiram a cura. No ano passado, duas pessoas morreram vítimas da doença em Mato Grosso. Nós temos três casos de influência registrados na capital confirmado, dois de H1N1 e uma de influência B. A meta em Cuiabá para este ano é vacinar um total de 119.483 pessoas, 45 mil idosos de 60 anos ou mais, 39 mil crianças de 6 meses e menores de 5 anos, 7 mil gestantes, 13 mil profissionais de saúde e 12 mil pessoas com comorbidades. Pessoas acometidas por pelo menos duas patologias, como hipertensão e diabetes, por exemplo. As vacinas vão estar disponíveis em todas as unidades de saúde, PSFs e centros de saúde da capital. A orientação para evitar a contaminação é simples. Basta higienizar as mãos com água e sabão com frequência, principalmente depois de tossir ou espirrar. Também é recomendável que as pessoas evitem tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies. usar lenços de papel descartável e proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar.